Vamos abrir formalmente a sessão de hoje, é o nosso seminário sobre o texto do NET. Então, vamos fazer a parte geral agora do seminário. O primeiro ponto que eu pedi para vocês, um dos grupos discutir, são os principais ensinamentos do texto do NET. Então, o primeiro grupo, quem vai falar pelo primeiro grupo é a Mariana e vai falar dos ensinamentos aí. O que a gente tirou de principais ensinamentos do texto é que o homem econômico, não, o ser humano real não age como o homem econômico agiria, segundo a teoria econômica. Porque nós temos, nossa vida é muito complicada, nós temos atenção limitada, aí nós tomamos decisões com a parte automática do cérebro e não com a parte reflexiva. Nós tendemos a não pensar e agir segundo os nossos instintos. E porque, como nós não tomamos decisões ótimas, nós somos sujeitos a empurrõezinhos, se alguém quiser nos dar uma ideia de como nós poderíamos tomar decisões ótimas para nós. Dois jeitos que nós não tomamos decisões ótimas. Por exemplo, quando nós vamos fazer previsões, a gente tende a fazer probabilidades, a gente não mede probabilidades certas. A gente mede probabilidades de maneira errónea, de maneira parcial. E também, por exemplo, tomar decisões. A gente também não é tão bom assim ao tomar decisões porque a gente tende a seguir o status quo, por exemplo, que nem eu falava no texto. Por isso, os humanos são sujeitos a esses empurrõezinhos e, assim, a arquitetura das escolhas é muito importante para otimizar a vida das pessoas, para deixar a vida de todo mundo melhor. A arquitetura das escolhas é o jeito que as opções são apresentadas. Isso tem muita influência. Ele fala que tudo importa. É a política que tudo importa. Então, mesmo os mais pequenos detalhes, os menores detalhes. E isso tem muitas consequências para o jeito que políticas públicas são feitas. Não só públicas, mas também para a esfera privada. E daí ele fala que, por isso, eles votam pelo paternalismo libertário. Que a parte do paternalismo é que você sugere o caminho que você deveria seguir para tornar a sua vida melhor. E é libertário porque não é coercitivo. Você pode escolher se você vai tomar esse caminho ou não. Aí ele dá o exemplo da moça da cafeteria. Aí ele entra em uma parte que ele fala que nós temos um sistema reflexivo e um sistema automático. O sistema reflexivo é aquele que pensa. E o sistema automático é aquele instintivo do Homer Simpson e outros dos POC. E como a gente tende, de vez em quando, no dia a dia, nós usamos muito o sistema automático, nós seguimos heurísticas, que são atalhos de pensamento. que daí ele cita o paper do Kahneman e do Tversky, que, por exemplo, tem a ancoragem, que, uma heurística, um exemplo de heurística é a ancoragem, que, sei lá, ele fornece um ponto de referência. E mesmo que não tenha nada a ver com o sumo que você está tomando decisão, você vai usar esse ponto de referência, que nem ele fala do número de telefone, os últimos três dígitos. Daí ele pede para você saber quando que os UNOS invadiram a Europa, daí você fala menos se o seu número de celular for grande. Não se fala, você chuta para mais se o seu número de celular for alto, se você chuta para menos se o seu número de celular for baixo. E, além disso, também tem representatividade e disponibilidade, mas, como tem outros grupos que vão falar disso, não vou entrar. Daí, uma consequência heurística são os vieses, que são esses desvios do comportamento humano em relação ao que a teoria econômica teria pedido. Um exemplo é a versão à perda. que a gente tende a ficar duas vezes mais triste do que a gente ficaria feliz se a gente tivesse ganhado a mesma quantidade. Então, aí ele dá o exemplo da canequinha, que se você ganha uma caneca, aí você quer vender por mais do que uma outra pessoa que não tinha a caneca que comprar. Então, teoricamente, se a gente fosse fazer isso pelas compras de Marshall, não ia dar para vender a canequinha. Um grupo, dois grupos foram responsáveis pela apreciação crítica, o que eu chamei de apreciação crítica do texto. E a gente ficou com o ponto dois, a apreciação crítica do texto. E a gente discutiu bastante e achou que não existem respostas prontas e acabadas e que a reflexão é muito maior do que a gente conseguiria expressar aqui no tempo. Mas alguns pontos a gente quer trazer. O primeiro é que a gente acha que o texto não se propõe a incentivar e estimular o uso do sistema reflexivo. Ou seja, ele coloca muito destaque para o sistema automático e para as decisões já orientadas, já de alguma forma controladas, em detrimento de um avanço no sistema reflexivo. As pessoas usam cada vez menos o sistema reflexivo e não se questiona exatamente isso. Não se prevê um uso maior do sistema reflexivo, não se avança nesse sentido. A gente pontuou também que, de alguma forma, o texto, a proposta dos autores é um reparo parcial da teoria neoclássica. Por quê? Porque os autores percebem que existe uma falha na racionalidade. E o que eles estão se propondo a fazer diante dessa falha? É, contornar essa falha, instrumentalizá-la no sentido de... Ai, como é que eu vou falar isso? Eles contornam essa falha de modo a reinserí-la num ideal de racionalidade que, desde o início, desde a teoria neoclássica, já é questionável. Então, isso seria um reparo parcial. E, nesse sentido, eles vão além da teoria neoclássica, porque não só... A teoria neoclássica busca prever resultados com base numa racionalidade, que é ideal e que a gente não sabe muito bem se é válida. Mas eles vão além no sentido de determinar certos comportamentos, de prever certos comportamentos com base nessa... Sei lá, nessa reinserção das ações humanas nessa racionalidade. A gente também acha que o texto é muito bom em termos de retórica, porque os autores fazem uso de exemplos que corroboram o ponto deles e que, entretanto, eles não trazem nenhum exemplo que problematize questões maiores. E, por fim, a gente se questionou se esse reparo parcial que os autores estão propondo é, de fato, uma saída. Por que esse reparo se faz necessário? Porque a gente vive numa sociedade instrumentalizada, pragmatizada, onde todas as decisões, tudo na vida humana deve ser tomado de maneira... Todas as decisões humanas devem ser tomadas de maneira ágil, mas não se chega a refletir a raiz desses problemas. Por que a gente tem que tomar decisões dessa forma? Por que a nossa vida é conduzida dessa forma? Então, a gente ficou pensando também em qual é o papel do economista diante disso, do papel da academia diante disso. É instrumentalizar cada vez mais essa vida ou garantir condições de que os homens consigam driblar ou, sei lá, superar essa questão da irracionalidade ou das falhas da sua racionalidade e consigam avançar nesse sentido, de realmente tomar decisões de maneira mais consciente. Acho que é isso. Ótimo. Qual é o outro grupo que eu tinha dado? O grupo de vocês. Quem vinha falar? Você, Cássia? A gente achou muito interessante ele colocar a questão de como a gente faz as escolhas e como a gente é levado a tomar determinadas escolhas, mas a gente achou que ele é otimista demais nesse sentido, achando que o que a gente achou complicado é que ele tenta mostrar que os humanos estão, de certa forma, distantes dos homoeconômicos, mas eu acho que ele deixa de levar em consideração que talvez os arquitetos das escolhas, como ele coloca, possam arquitetar essas escolhas em benefício próprio. Como no começo já ele coloca as opções que a moça da lanchonete teria na disposição dos produtos, tipo, acho que seria importante considerar que ela poderia colocar os produtos mais caros para as pessoas consumirem mais. A gente achou que seria importante ele colocar também o outro lado da coisa, porque ele coloca só... Ele foca bastante em cutucadas para coisas boas, assim, em você escolher uma alternativa melhor. Mas, ao mesmo tempo, acho que muitas vezes essas cutucadas podem ser colocadas para você escolher a alternativa que talvez seja a pior para você e melhor para a empresa que está te colocando as opções. E, além disso, o que ele coloca das cutucadas por parte do governo também, que o governo poderia dar esses empurrõezinhos, assim, para as pessoas escolherem opções melhores. Mas a gente também acha que é um pouco complicado, tipo, até que ponto o governo sabe o que é melhor para mim, assim. A gente achou que essa questão podia ter sido um pouco mais discutida. Eu acho que talvez a gente tenha sido até um pouco mais superficial do que é o grupo da Érica, mas a gente ficou pensando nessas coisas mais práticas do nosso dia a dia, assim. que a gente até citou vários exemplos do nosso dia a dia, do que talvez a gente ficasse um pouco incomodado se tivesse um empurrãozinho para um lado ou para o outro. O que você deve comer, assim, se o governo te dá um empurrãozinho para comer coisas saudáveis, mas será que você deve mesmo comer assim? Até que ponto existem tantas controvérsias a respeito de comida, de não sei o quê, que a gente achou um pouco complicado outras pessoas decidirem por nós o que é melhor. Tá ótimo. Obrigada. Bom, vocês viram aí dois depoimentos, assim, com bastante críticas ao texto. Até se o outro grupo quiser também, na sua fala, fazer algum comentário a respeito disso, é bem-vindo. Além de apresentar a heurística e o exemplo que vocês discutiram. Eu também devo retomar um pouco esse aspecto, vamos dizer, essa dimensão de críticas na aula que vem. E aí todos os problemas de vocês vão ser resolvidos e todas as críticas em relação ao texto vão ser definidas para benefício dos autores ou contra os autores, conforme for mais, eu julgar mais certo. Bom, então, teve um... Ah, é um paternalismo. Não, libertário. Bom, o terceiro ponto é a questão da disponibilidade. Quem que ficou com... Qual é o grupo? Nosso grupo ficou com disponibilidade. Então, quando você vai avaliar riscos, o autor diz que as pessoas costumam utilizar bastante a heurística da disponibilidade. O que é isso? Quando as pessoas avaliam a probabilidade dos riscos, perguntando a si mesmos com que rapidez, três exemplos sobre esse risco, sobre essa coisa que você está avaliando o risco, vem à sua mente. Então, dessa forma, um risco familiar vem à mente mais rápido e vai ser avaliado como mais relevante, mais importante do que um risco menos familiar. Então, um risco mais presente na mídia, que tenha acontecido... Uma coisa mais presente na mídia, que tenha acontecido há menos tempo e a qual você esteja mais emotivamente ligado, tende a ser sobrevalorizada em relação a... Tem uma estima ativa inflada, né? Em relação a coisas que tenham acontecido há mais tempo e tenham sido menos noticiadas, essas coisas tendem a ser subvalorizadas, embora não necessariamente esses riscos estejam sendo avaliados da forma mais correta. Então, o sistema automático acaba valorizando mais as coisas que estão mais emotivamente ligadas a você, né? Ele fica mais aguçado a esses riscos. Mas por que entender isso é importante, né? Porque essa sobrevalorização, subvalorização, cria vieses e distorce a realidade dos riscos. E de uma forma que pode influenciar perversamente o modo como você se prepara ou reage a esses riscos. E não só individualmente, né? Isso pode ser ainda pior porque também influencia políticas públicas. De que forma? Ele fala aqui, né? Os governos tendem a alocar seus recursos de uma maneira que seja conduzente com o medo das pessoas e não como uma reação ao risco mais provável. Então, essa avaliação privada dos riscos não influencia só as decisões privadas de vou fazer um seguro de vida, eu não vou fazer, vou tomar mais cuidado com isso, tomar mais cuidado com aquilo ou não. Isso daí também influencia a forma como os governos agem. Então, até essa cutucada pode ser influenciada de um jeito diferente do que deveria pelo governo. Então, o autor acredita que essas decisões das pessoas podem ser melhoradas e os julgamentos reorientados na melhor direção através desse... Não, de cutucada. Então, de que forma que isso, no argumento, na parte da disponibilidade, seria possível? Você aumenta o medo das pessoas com relação a riscos que você acredita que estejam subvalorizados, mostrando para elas, lembrando elas de coisas que deram errado, situações em que tudo deu errado naquela situação. E se você faz a avaliação de risco dela, ela avalia esse risco como maior do que estava avaliando antes, porque você acredita que ela estava avaliando de forma subvalorizada. E os riscos que você acha que ela estava sobrevalorizando, você demonstra para elas situações onde deu tudo certo nessa situação. Estava pedindo para a gente dar alguns exemplos da disponibilidade, alguns exemplos novos. Então, por exemplo, se você conhece alguém que sofreu um acidente de carro essa semana, a sua chance de usar cinto de segurança vai ser maior, porque você vai estar com isso mais ligado na sua cabeça, de que você pode sofrer um acidente de carro a qualquer momento. Se você vê a roupa na novela ou as pessoas usando, você tem uma maior chance de comprar essa roupa, porque está mais na sua cabeça, vai te influenciar. Se você conhecer alguém na sua infância que sofreu um acidente na piscina, você vai fazer seus filhos tomarem mais cuidado com isso, você vai sobrevalorizar esse risco. Representatividade, que grupo ou grupos? Um foi esse e outro foi lá atrás, estão vendo? Bom, a gente vai falar sobre a heurística da representatividade. A gente costuma padronizar os eventos que acontecem ao acaso. A gente costuma generalizar esses eventos com base em ideias que a gente já tem dentro da gente, que funcionam mais ou menos como uma ancoragem, que é um ponto de referência que a gente tem. Aí ele dá um exemplo, que é o exemplo da Linda, que ela é solteira, ativista, faz filosofia. Aí tem uma pesquisa, ele fez uma pesquisa, e na pesquisa todo mundo caracterizou essa Linda como se fosse uma caixa de banco. Mais gente escolheu ela, caracterizou ela como uma caixa de banco feminista do que uma própria caixa de banco. Sendo que é mais fácil ela ser uma caixa de banco do que uma caixa de banco feminista. Aí um exemplo que a gente vê mais ou menos relacionado seria a ideia que os estrangeiros têm dos brasileiros. Os estrangeiros costumam falar que os brasileiros, sei lá, sambam, jogam futebol, etc. Já tem uma concepção formada sobre a gente, apesar de eu ser oriental. Aí ele fala que essas padronizações, essas generalizações que a gente costuma fazer dentro da gente, ele dá um exemplo que funciona como se fosse um bichinho dentro da nossa cabeça, que por mais que a gente saiba que aquilo é uma generalização, ela insiste ainda para você tomar esse caminho mais fácil, que é da generalização. Aí ele também dá os exemplos de padronização dos eventos aleatórios, que é o exemplo da moeda, que quando você joga a moeda, todo mundo acha que a chance de dar cara ou coroa, teoricamente, pode ser alternada, ou no mínimo, tendendo a isso. Quando você vai jogar a moeda e dá três vezes caro, por exemplo, você já acha que já tem alguma coisa errada, que a moeda tem alguma coisa viciada, por aí vai. Também dá o exemplo da bomba jogada na Alemanha, que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, enquanto ela bombardeava Londres, as bombas tenderam a cair mais em algumas porções da cidade do que em outras, aí os ingleses já achavam. Os alemães estão mirando as bombas para atingir os ingleses, e não os alemães infiltrados em Londres. Só que aí ele mostra um gráfico, que se você mudar a disposição da visão que você tem da área onde caíram as bombas, você vê que existe essa aleatoriedade, digamos. Aí um exemplo também que ele dá, que a gente acha importante, é o exemplo que ele fala do câncer, que algumas áreas das cidades tendem a ter mais ocorrências de casos de câncer do que em outros. E ele fala que isso é normal, que pode ser que em determinados... Ele dá um exemplo que, numa cidade com três milhões de habitantes, é provável que algumas porções da cidade tenham mais casos de câncer do que outros. E esse fato em específico, ela leva a intervenção direta do governo, que pode ser errônea às vezes. Porque, como a região em si não tem nada a ver com os casos de incidência de câncer, o governo passa a direcionar suas atividades nessa região em específico. Aí um exemplo que a gente pode dar para esse caso de representatividade é os casos da loteria. Tem um caso que as pessoas tendem a jogar na loteria, vendo quais números costumam sair mais nas loterias e, com isso, fazer seus jogos. E também tem aquelas loterias que colocam os cartazes na porta, aquelas lotéricas que colocam aquele cartaz falando que saiu o último prêmio da Mega Sena. Aí as pessoas tendem a correr para essa lotérica achando que vai ganhar com isso. E também tem gente que fala que, por aquela lotérica ter sorteado o prêmio, você fala, ah, não vou entrar na sua lotérica, porque essa lotérica já sortiu um prêmio. Então a chance de sortear outro prêmio é menor. Aí você acaba indo nas outras lotéricas. Tá bem, obrigada, Ian. O outro grupo aí, quem é que veio falar pelo outro grupo? Bom, a gente ficou com a jurídica da representatividade. É muito ligado com o que o outro grupo já disse, mas eu vou tentar complementar com algumas coisas. Bom, assim como as outras jurídicas que a gente leu, a da representatividade está muito associada ao sistema automático. Então a gente acaba encontrando atalhos para algumas situações que a gente se depara. Bom, como o texto fala, é a jurídica da semelhança. É quando a gente categoriza alguém ou algo, baseado em associações fundamentadas e alguns conceitos pré-determinados. Ou seja, é muito ligado com o estereótipo que o texto fala um pouco. A gente conhece uma pessoa, a gente vê ela, talvez a gente nem conhece muito bem, só que dado aos padrões que a gente tem visto, já viu, na nossa vida, a gente acaba achando que ela vai ser igual a esse padrão, por causa dos estereótipos. Além disso, como o outro grupo também disse, as pessoas tendem a encontrar padrões, eventos aleatórios, e acabam acreditando que isso a gente vai repetir. E aí que está, o que o nosso grupo discutiu, o ponto principal da jurídica da representatividade, que são os padrões. Assim como os estereótipos, que a gente sempre encontra padrões das pessoas. Esses padrões que a gente acaba encontrando em eventos aleatórios tendem a fazer com que a gente pré-julgue algumas coisas. Aí o exemplo que a gente pensou foi assim. Vamos supor que existe um economista, barbudo e bem-sucedido, e como segundo curso ele fez ciências sociais. Bom, a gente deveria acreditar que ele é marxista ou ele é ortodoxo. A probabilidade dele ser ortodoxo é bem maior, porque o número de economistas ortodoxos, comparativamente com os marxistas, é maior. Só que só porque ele fez ciências sociais, a gente vai falar que ele é marxista. É barbudo. Ah, ele é barbudo. Primeiro barbudo, depois é curso. Bom, é basicamente isso. Tá bem, obrigada. Bom, otimismo e superconfiança, o grupo, só esse grupo, tá? Quem quer falar? A primeira coisa que os autores falam no texto é desse efeito acima da média. E aí ele, que é uma coisa generalizada, que as pessoas costumam acreditar que elas estão sempre acima da média. Aí os exemplos que ele dá, que a gente, um a gente achou muito interessante, que é o dos professores, que eles, se você perguntar para os professores, eles consideram acima da média. E o outro exemplo que ele dá é de um curso de MBA, que os alunos, quando eles foram perguntados, os alunos consideraram que eles iam, sobre a expectativa do curso, os alunos consideraram que eles iam estar com notas no final do curso, entre 8 e 10. que é uma expectativa bem alta. Aí ele fala que disso ele parte para a parte que as pessoas têm otimismos irreais, muitas vezes. Inclusive em apostas altas, e ele fala do casamento, mesmo um cara divorciado, ele tem expectativa que aquilo vai dar certo, e mesmo da loteria também, que essas expectativas irreais fazem as pessoas acreditarem que elas podem ganhar na loteria, essas coisas. Aí ele parte para o ponto que a gente considerou mais importante, que é que o otimismo explica os riscos que as pessoas assumem, mesmo os riscos relacionados à saúde e à vida das pessoas. E, nesse caso, entra o governo, que daí vira uma questão de política pública. Aí, como exemplo, a gente pensou nos fumantes e nos acidentes de carro. Aí, relacionando com a parte de disponibilidade que o Adriano falou, tem a ver com... Se você repetir várias vezes que aquela situação é ruim, as pessoas vão diminuir o otimismo que elas têm sobre isso, porque as pessoas acreditam que acidentes de carro nunca vão acontecer com elas, ou que elas podem fumar e elas nunca vão ficar doentes. E, disso, o governo começa a fazer um monte de propaganda falando que acidente de carro pode acontecer e é uma coisa grave, e colocar a propaganda no maço de cigarro falando que você pode ter câncer no pulmão, não sei o quê. É uma forma de repetir várias vezes que esse otimismo que você está tendo é irreal e que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Foi isso que a gente esqueceu. Essa história do casamento, os autores acabam, em outro capítulo, desenvolvem bastante esse superotimismo e confiança em relação ao casamento, e eles acabam propondo a eliminação do casamento, vamos dizer, como ele é hoje, praticamente em todos os países, sei lá, e a substituição por uma união civil ou por um contrato privado, e eles lá argumentam o porquê que eles acham que as funções que se espera do casamento, que é proteger as crianças, podem muito bem ser supridas sem o casamento propriamente dito. E aí evitaria muitas dessas manifestações contra ou a favor deste ou daquele tipo de casamento. Uma coisa para ler, para os pais refletir. Bom, finalmente o viés do status quo, quem que ficou com esse grupo? O viés do status quo, alguém que ficou com isso? Vocês? Quem que vai falar? Vou falar para vocês um pouquinho do sexto, o viés do status quo. Primeiramente, definindo ele um pouquinho, esse viés é a tendência das pessoas em se manterem no mesmo caminho que elas estão, então em ter uma característica um pouco mais inercial. Seja aí por diferentes causas, em termos de custo de tempo, de esforço, de dinheiro mesmo, em manter aquelas alternativas, aquelas opções em que elas já estão há algum tempo. Então, dado que elas tomaram uma decisão no passado ou alguém tomou por elas, elas têm a tendência em ficarem nesse tipo de alternativa. e isso é um comportamento extremamente nudgable, extremamente empurrável, cutucável, no ponto que ele pode ser empurrado tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. E aí o autor dá exemplos, o caso mais típico de exemplo ruim desse viés é o de assinatura, então de revista, de TV, telefone, coisa assim, por exemplo, tem débito automático que você assina, você entra em algum tipo de falácia aí de propaganda e acaba ficando preso naquele negócio por X meses. Mas também não tem só isso, o lado ruim, ele dá um exemplo aí de TV, que você está vendo a Globo na novela e aí acaba a novela, você já está lá sentando o sofá, você acaba assistindo mais um pouco o que vem depois. E aí a gente pensou em dois exemplos, um lado bom, um lado ruim. Também é na parte de assinatura, mas acho que é um viés um pouco mais positivo. Na PUC, por exemplo, em termos matrícula, mensalidade, quando você paga, você tem a opçãozinha de check ali se você quer dar uma certa porcentagem, uma certa quantia para o CA. E que há um tempo atrás, um índice aí que já era padrão de você já estar ticado naquela opção de pagar, sei lá, R$10 por mês para o CA. e que há pouco tempo foi abolida essa prática, então você mesmo tem que ir atrás e você tem que estar o TIC lá na sua mensalidade. e que ficou uma coisa muito mais difícil em termos de esforço, de atenção mesmo das pessoas em ir lá atrás e trocar boleto e fazer acontecer essa doação e que passou um índice, sei lá, de 90% de pagamento para 10%, 15%. Então é um exemplo clássico aí, então que você tinha um default, um padrão de sempre estar pagando, você não se importa aquilo lá, você tem mais coisa para se importar, para se preocupar, então você deixa aquilo passar. Nesse caso, até no nosso positivo, você está dando dinheiro, acho que se você fosse perguntar às pessoas, elas iriam querer contribuir, mas que passa abatido. No lado ruim, a gente pensou no exemplo aí de burocrático, o pessoal começa a tirar a carta de motorista, por exemplo, tem que passar um ano com carteira provisória. E aí, caso você não tenha nenhum tipo de multa ou infração grave, você está já passível de receber a sua carta definitiva. E que deveria ser uma coisa extremamente fácil, automática, você não tomou multa por um ano, você está passível de receber, você já recebe a sua carteira de motorista definitiva. Mas esse não é o padrão de default. Você tem que ir atrás e pagar a taxa e ir lá no Detran, no Poupa Tempo, onde for, e gastar uma grande parte do seu tempo lá dentro, lidando com a burocracia, e o que acaba levando muita gente a não fazer isso. Então o cara tira a carta provisória e esquece de ir lá, não vai porque não tem tempo, não quer gastar dinheiro com a taxa, não quer ter que se locomover até esse lugar, arcar com os trâmites aí todos. Então você tem um default que é negativo para o bem-estar social. Bem-estar. Pelo menos dos que estão com a carta provisória, é isso? Então, obrigado por vocês. A gente retoma na aula que vem da parte das críticas.